pelas curiosidades dos jogadores, irmão, papo reto. Assim, eu quero começar, assim, ah, mas tem que fazer perguntas sobre... Irmão, eu quero começar apontando que como curiosidade, ele falou que a sogra dele tem sete cachorros, vinte gatos, um hamster, uma tartaruga, e aí vem a parte que deixa zonzo. Entre Outros, o que que é esse Entre Outros, Gabriel? Só que ela é dona de um leopardo? O que que aconteceu aí, meu chapa? O que que é isso? Entre Outros é cavalo, tem cacarinho, papagaio, periquito. O que que é? Ela é jogadora do simpa safário, o que é isso? Ela pega pra ajudar, curar, até ele ficar bom aí. Ela cuida? E ela já teve bem mais, também. Ela mora no Zimbábue. Ela é, ela é a selva. Agora, e assim, só mais uma pergunta. Você é torcedor do Santos, correto? Exatamente. E o seu jogador preferido não é o Neymar, e sim o Ronaldinho Gaúcho. Por quê? O que que o Neymar te fez? Não, ele não fez nada, porque eu não queria ser igual, e a história do campeão é mais bonita também. Entendi. É, não, eu não sei onde é que ele tirou o Ronaldinho Gaúcho. O jogador, o jogador preferido dele é o Kantê. Eu não sei por que diabo. Não, pô, seu ídolo é o Ronaldinho Gaúcho, seu canalha. Lembra, seu ídolo. O jogador, eu leio, eu leio, eu leio o arquivo completo. Seu ídolo é o Ronaldinho Gaúcho. Pô, a gente vai sair da mão. Ok. A maior rivalidade que sou eu. Um abraço, Gabriel. Me dói muito concordar com certeza, mas eu concordo com ele. Um beijo pro Kantê. Gabriel, boas porcas. Obrigado muito. Valeu. Quem é seu jogador favorito, Gabriel? Seu jogador favorito. Quem é, Gabriel? Diga aqui rapidamente pra nós. No FIFA eu cantei, e meu ídolo é o Ronaldinho. Obrigado, irmão. O que eu disse? Chega de balela pra os caras jogarem. Deixa os garotos brincar. Au! Toris Antônio Larros. Começa o jogo. Bola rolando, hein? Vamos nessa. Alô? Rapaz, foi rápido o negócio. Não, tô aqui. Narra a M, não. Eu não consegui nem raciocinar. Não tá cantando galopeiro ao invés de narrar, camarada? Fica todo mundo sem graça aqui. É isso que aconteceu. Que isso? Vocês ficaram em silêncio, cara. Que isso? Eu achei que era óbvio. Você tá aí tarrando? Não, não. É que você, na verdade, Casimiro, você ficou em silêncio desde o momento que... Então, vai cá, Lu. A sogra do cara é a doutora do Little, né? A doutora do Little. Narra aí, amigão, é sacanagem, irmão. Eles não estão vendo aí, né? Isso não é complicado. Não, pô. Eles não estão vendo a gente? Vai saber que a moçada era dele. Não, eu espero que não. Eu espero que não. Vamos ver a gente joga desse jeito, cara. O que a moçada era desse jeito, cara? É o que a moçada era desse jeito. Toma, toma, toma. É gol.